Fala pessoal, eu sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade, hoje dia 1º de maio, dia do trabalho Mas aqui é trabalho, a gente vai falar sobre as principais notícias da semana, tudo que aconteceu, as coisas mais curiosas Eu não sei se vocês repararam, mas na página do Facebook eu já posto notícias diariamente Vou falar algumas aqui de novo, outras eu não vou falar, vou falar coisas diferentes Pra vocês acompanharem também a nossa página no Facebook E é isso, então vamos começar notícias da semana Luiz, você viu que a polícia encontrou os óculos do Elton John? Que história é essa? Por que é tão especial esse óculos aí? Cara, eu vi, até postei isso no Facebook Curioso, era um óculos dele, um pai de óculos que estava no museu em Memphis, Rock and Soul E um óculos muito importante dos anos 70 Pegaram o cara, lógico, lá fora já pegaram, o cara foi preso Era um rapaz de 26 anos, não tem fiança, está preso Esse óculos foi muito importante porque nos anos 70 ele usava muito nos shows Cantando Daniel, Philadelphia Freedom, Tiny Dancer, Crocodile Rock E o mais legal é que ele tem um formato de coraçãozinho Achei assim muito singelo e fiquei pensando Qual outra artista poderia usar um óculos em formato de coraçãozinho? Mas o cara chegou lá no museu, pegou, saiu correndo com ele, ninguém notou? É, foi mais ou menos isso mesmo, pegou, não tinha muita segurança É engraçado quando eu vou para museu fora, se você já tira o celular para tirar uma foto Você leva o maior esporro, né? Acho que a segurança lá deu mole Nessa semana mais um brasileiro foi executado por tráfico de droga na Indonésia E o Axl Rose criticou o presidente O que o Axl Rose está se metendo nessa história aí? Eu achei curioso O Axl Rose fez uma carta aberta ao presidente Qual o nome dele? Joko Widodo, não sei se é assim que se fala E ele pediu para a clemência de três Dois australianos e um da Filipinas O brasileiro ele não falou nada Eu não sei o que ele cismou com os três Foram oito no total Eu acho legal assim o cara meter a cara Porque esses países às vezes tem aquele negócio Não, vamos banir shows do Guns N' Roses Certamente é o que vai acontecer E o Axl Rose fez isso Eu só acho que aqui, sei lá, não é nem muito o nosso assunto, né? Mas cada país faz suas leis, né? Cada país é soberano para fazer suas leis Estejam certas ou erradas E o nosso brasileiro lá morreu Eu acho que isso é um sinal assim Que lá parece que as leis funcionam mesmo, né? Aqui você faz qualquer coisa Sabe que não vai dar em nada No final é todo mundo solto A nossa justiça funciona assim Lá é diferente É aquilo Não adianta ficar falando Ah, não faça É aquilo É a lei que eles vão fazer Quem escreveu a carta aberta também foi o Morrison, né? Que foi o negócio de vegetarianismo O que ele escreveu? Você sobe o título É, só para ter sido O Morrison ele guarda essas coisas de vegetarianismo Ele defende bem a causa É que tem um evento chamado Live Earth Que é... Para conscientizar as pessoas sobre a mudança climática e tudo E ele pediu que nesse evento não vendessem carne Carne de boi Ele fala Pô, vender carne de boi não é vendesse É a mesma coisa que vender pistolas Num comício anti-armas Eu me lembro Foi um show do Morrison em São Paulo Eu estava morrendo de fome Só tinha lá uns folhados de palmito Uma coisa assim Eu queria comer hambúrguer Não tinha nada Mas... E tem um caso curioso Isso deve ter sido há uns 5 anos Ele estava num desses grandes festivais lá fora Não sei se era Glastonbury Coachella Que ele pisou no palco E tinha uma cláusula no contrato dele Que ele não podia... Não podia servir hambúrguer durante o show dele Ele pisou no palco Sentiu cheiro, como ele diz De carne fresca Deu boa noite e foi embora Falou que não tocava em festival Que vendesse carne de boi É mais que o negócio do Live Earth Ele tem razão Tá certo mesmo Já que a ideia é essa E ele até brincou Pô, se vocês venderem carne de boi lá Vocês podem mudar o nome Pra... Ao invés de Live Earth Dead Earth Terra Morta Nós contribuímos Ele tá sem gravadora, não tá? Pois é Você vê O Morrison sem gravadora Ele lançou um disco Ano passado Um disco muito legal Criticou a forma de divulgação da gravadora Rescindiram o contrato dele Três semanas depois do lançamento Ele critica Ele fez várias críticas Essa semana A indústria da música Ele falou que A gente tá cheio de Cantores criados artificialmente Tipo o Ed Sheeran Criticou Lady Gaga O Justin Bieber Ele diz que mais parece Uma bola de pelo É... Então... É complicado Porque o cara cria Coisas muito legais Mas ao mesmo tempo Ele tem esse temperamento De reclamar de tudo Então... Meio que vira uma... Uma explosão Isso Ele também... Aí perguntaram pra ele Pô, por que você não faz um esquema De crowdfunding Pros fãs financiarem O seu disco? Ele falou que isso era um desrespeito Com o fã Ele falou Pô, e qual vai ser o próximo? Que os fãs escovem meus dentes? Então esse é o Morris É cheio de... Idiosincrasias É... Contradições Mas no final das contas Ele... O Morris aí tá sempre certo Né? Não sei Quem gosta de Smith Sonha com a volta dele Só que isso nunca vai acontecer Né? Mas o... O Ozzy Osbourne anunciou Que vai ter uma turnê De despedida do Black Sabbath Mas... É a última? Como é que a história é? É bálido isso? É... A gente tá em 2015 Ano passado Eles vieram pro Brasil Aí já tava falando Não, o Black Sabbath Vai fazer mais uma turnê Mas o... Aí falaram que não ia mais Que eles só iam dar um show De despedida no Japão No Asfest Mas agora falaram Que vai ter a turnê de despedida Eu acho muito legal O show do Black Sabbath Foi um dos grandes shows Que eu vi ano passado Os caras estavam com maior vontade De dar show O Ozzy cantando bem É... Sem ficar muito de brincadeira Jogando espuma na plateia Ele tava afim de realmente De deixar aquele testamento Dele Eu acho muito legal Mas torço pra gente Vim um disco de inéditos Porque o disco deles Do ano retrasado Se não me engano É muito bom Essa galera Elas ficam se separando Pra dois anos depois voltar Pra fazer mais shows Por que todo mundo se separa E volta Olha, no especial Voltaram Por que que eles fazem isso? Não é dinheiro? É... O A-ha, por exemplo O A-ha vai voltar Esse é o teu sonho Não, o A-ha não volta Porque os caras São muito íntegros Assim como o Day Smith Também não volta Sabe? É... Tem várias coisas O A-ha, por exemplo Anunciou a separação Acho que uns quatro anos atrás E tá voltando agora Então Tem... Mas... Acho que... Pô, posso estar queimando Minha língua, né? Imagina a turnê de volta Do R.A.M. Eu prefiro queimar minha língua E vem cá Que livro é esse Que o Nick Cave Tá balançando, hein? Ele falou que escreveu Um saco de enjôo Hã? Eu li na Folha Essa semana Ele escreveu um livro Todo em Saquinho de enjôo É... Na turnê Ele viajava e... Mentira, né? Escreveu no computador E botou essa, né? Não, não Porque o livro é todo Com... É mesmo? Como é que se diz? Sei lá Como se fosse a cópia mesmo Esqueci o nome É... Inclusive tem uma versão especial Que custa 3 mil reais Que vende no site dele Eu não sei De repente vem com... O vômito dele Mas é o... É engraçado Porque ele tava reclamando Os saquinhos de plástico Da United Airlines Porque os saquinhos de lá Vêm revestidos com plástico Então ele não conseguia escrever E... Ele escrevia... Várias coisas É... Teve uma que eu tô até curioso pra ler Que é um poema sobre... A pintura Quando ele pintou Mudou... A cor do cabelo dele Em Milwaukee Ele fez um poema Sobre... Nick Cave você espera tudo, né? Há pouco tempo atrás O U2 fez aquele negócio De botar música no iPod de todo mundo No geral Ficou reclamando E agora tem mais gente Reclamando desse disco Bom, eu não reclamei Adorei receber um disco Do U2 Disco bom, né? Eu sou da época Que eu tinha que esperar um mês Pra comprar um disco novo Do U2 Não baixava de graça Aliás, hoje também Não baixa de graça É... A Apple distribuiu Pra 500 milhões de usuários Esse disco E a capa É uma foto Muito bonita Do baterista O Larry Mullin Mullin Jr. Abraçado com o filho E... Falou... Um parlamentar russo Falou que isso daí Era propaganda gay É... Pediu uma indenização De não sei quanto Pra Apple Não pro U2 E... Se ganhar E eu não duvido nada, né? Porque Rússia Esses países aí São meio esquisitos É... A Apple vai ficar suspensa Trinta... Três meses lá Sem poder Ter nenhuma atividade Na Rússia Três meses Aí eu... Assim, a gente lê umas notícias Hoje em dia E a gente tem que olhar a data, né? Porque a gente não sabe Se tá vivendo em 2015 Ou em 1915 A capa da Time Essa semana foi isso Você viu? Não, não vi Foi mesmo? É uma foto de um protesto De um negro Correndo da polícia E é escrito 68 Arriscado 2015 Que tá acontecendo Caramba Olha, isso não foi armado não Não, não sabia mesmo não Pois é E vem cá E o Tchul O Bono não teve um acidente Outro dia? Ele já tá bom já? É, ele caiu de bicicleta No Central Park Parece que tá bom Mas ele não consegue Dobrar dois dedos Ele fala que não vai Conseguir tocar a guitarra No show Mas também vai fazer A mínima diferença O U2 vai se separar Para eles voltarem O Bono ele fica Acho que ele só pega a guitarra lá Para tocar o One Então não vai fazer diferença Aliás, essa turnê do U2 Parece que vai ser muito legal Vai ser a primeira turnê deles Que vai ter um intervalo Entre dois sets Com intervalo Eles falaram que no primeiro Vão cantar sucessos E no segundo Eles vão cantar o que tiver afim Falaram que nenhum show Vai ser igual ao outro Eu tava vendo a configuração do palco Os shows lá fora Vão acontecer todos em ginásios Não vão ser em estádio E o palco vai ser como Vai ocupar meio que a pista O gramado Vamos chamar assim inteiro Como se fosse uma passarela O público vai ficar todo em volta Na pista Nas arquibancadas Eu espero que não Adiem Porque já aconteceu Eles terem que adiar Uma turnê toda americana Mas eu acho que o Bonagua Tá recuperado Eles só não podem mais Andar de bicicleta Porque o cara é meio azarado Vem cá Você falou do negócio Do Black Sabbath Eu esqueci de perguntar O Milly Vanille Foi mesmo a voltar Não é? Milly Vanille Eu não sei fazer ideia O que seria isso Milly Vanille É uma banda dos anos 80 Que eu conheci Através de um LP de novela Não me lembro qual Eu acho que era O Salvador da Pátria Tinha uma música chamada Girl You Know It's True E é engraçado Porque era uma dupla Mas eles não cantavam Era um outro cara Que cantava Ele fazia as vozes Aí teve um dia Que eles deram um show Pra MTV Um show imenso Lá na Alemanha Que é uma dupla alemã E era playback O show E quando Mas era playback De outra pessoa cantando É playback De outra pessoa E playback ainda E teve uma hora Que a fita travou Então ficou Uns dois minutos Girl You Know Girl You Know Girl E os caras não sabiam O que fazer no palco Aí isso gera uma discussão E acabou descobrindo a fraude Que a voz não era deles Inclusive um dos caras da dupla Ficou deprimido E se suicidou E agora O cara que sobrou Está voltando E o curioso Com o cara que Com o cara que Com a voz original Com a voz original Aí o empresário Meio que falou Pô o pessoal está criticando Será que ele não aprendeu A cantar em 20 anos 20, 30 Sei lá De repente aprendeu E agora Para finalizar Luiz Hoje é aniversário De um dos monstros Da nossa música Você sabe de quem Quantos anos? Tiririca Sei lá 50 anos Tiririca 50 anos Quanto anos Tiririca É 50 anos 50 anos Tiririca Bom Parabéns Tiririca Curioso O Tiririca Faz aniversário No dia do trabalho Inclusive Parece que Falam Que ele é um dos parlamentares Que mais trabalham No Brasil E deve ser mesmo Porque Pô Isso lá é uma Melhor não falar nada Então parabéns Tiririca Eu me lembro Quando eu estava fazendo Vestibular Põe tempo nisso O Tiririca lançou Uma música Chamada Acho que era Veja o Cabelo Dela Não sei o que Que falava O cabelo Parecido com Bombril E na época Ele foi até condenado Recentemente Pela letra dessa música Ou seja Demorou uns 15 anos Para julgar Ele foi condenado Porque era uma letra racista Mas eu me lembro Quando eu estava fazendo Vestibular Eu não me lembro Para qual universidade Mas o tema De uma das Redações Era exatamente isso Para você opinar Se era racista O que todo mundo Quer saber É você tem O Seria do Tiririca? Não tenho Mas tem do latino Que eu sei Eu ganhei do latino É isso pessoal Essas foram as notícias Dessa semana Última semana de abril Hoje Primeiro de maio Dia do trabalho Dá tempo ainda De curtir O final do feriado Amanhã Mais um vídeo Aqui no canal Tua Fidelidade Vamos falar sobre um livro Um livro muito Legal De Woodstock Melhor livro Que eu já li Sobre o festival Aguardem Espero que vocês gostem E amanhã A gente está de volta Tchau